Música Querido povo de Deus, aqui nos encontramos para rezar o Terço das Santas Chagas neste sábado. E vamos juntos colocar diante do Senhor a semana que passou, o final de semana que se aproxima e mande as suas intenções, 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60, fale com os nossos atendentes. E vamos juntos rezar o Terço das Santas Chagas neste sábado. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, o seu único Filho, o nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre consul Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de liberdade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus. Nos queridos presentes, cumpri-nos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do texto das Santas Chagas, neste sábado, contemplamos a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida. Mas, ao entrar, não encontraram o corpo de Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens, com roupas brilhantes, pararam perto delas, cheias de medo. Elas olharam para o chão. No entanto, os dois homens disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está que ressuscitou. Queridos filhos, amado povo de Deus, neste primeiro mistério, vamos rezar por todos os jovens. Ah, como a juventude precisa de oração. Seja pessoas jovens da sua família, mas também de modo geral, pelos jovens do mundo inteiro. Pelos jovens que se apartaram da igreja, aqueles que estão na igreja, por toda a nossa juventude. Rezemos o primeiro mistério do terço das Santas Chagas deste sábado. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chaves. No segundo mistério do texto das santas chaves, contemplamos neste sábado, Jesus aparece pela terceira vez aos discípulos e manda-os jogar a rede para o outro lado. Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam não. Então Jesus falou, joguem a rede do lado direito da barca e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora de tanto peixe que pegaram. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou dentro d'água. Vamos rezar este segundo mistério do terço das santas chaves neste sábado, por todas as famílias que estão desunidas. não importa a causa, a desunião, vamos rezar para que o perdão seja abundante, a reconciliação seja constante e que o amor supere o ódio. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chaves de nosso Senhor Jesus Cristo, para curadas de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chaves. No terceiro mistério do terço das santas chaves deste sábado, contemplamos o primado de Pedro. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele, sim Senhor, tu sabes que eu te amo Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros Perguntou-lhe outra vez, Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe, sim Senhor Tu sabes que eu te amo, disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se Porque ele perguntou pela terceira vez, amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo, disse-lhe Jesus Jesus, apacenta as minhas ovelhas Filhos queridos, neste terceiro mistério, quero lembrar Que você pode e deve mandar as suas intenções Fale com os nossos atendentes Deixe a sua intenção neste sábado Como intenção geral, pedimos a Deus Por todas as pessoas que nós sabemos Que estão acometidas por este mal Sejam libertadas do rancor e das mágoas Liberte, Senhor, do rancor e das mágoas Rezemos confiantes nesta intenção Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas. Filhos queridos, é sábado e vamos agora rezar o quarto mistério do terço das santas chagas, contemplando a ascensão de Jesus. Jesus disse, são estas as palavras que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. É preciso que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para entenderem as escrituras. Agora eu lhes enviarei aquele que meu pai prometeu. Por isso, fiquem esperando na cidade até que lhes sejam revestidos da força do alto. Então Jesus levou os discípulos para fora da cidade até Betânia. Aí ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Neste quarto mistério do terço das santas chagas neste sábado, rezemos por todos os casais para que possam ter o pacto nupcial fortalecido. A intenção pelos casais, para que o tronco, o laço, o pacto esteja fortalecido em Deus. Reze pelo seu casamento, reze por alguém que esteja precisando de joelhos dobrados, de coração contrito. Rezemos o quarto mistério do terço das santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar-lhes de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas charas. Chegamos ao quinto mistério do Terço das Santas Chagas e contemplamos Jesus envia o Espírito Santo. Jesus disse de novo para eles, a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles dizendo, recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Queridos filhos e filhas, neste quinto mistério vamos rezar por todos os cuidadores de pessoas com necessidades especiais e pelos cuidadores dos doentes. Rezemos esse mistério do Terço das Santas Chagas. Repito, por todos os cuidadores de pessoas com necessidades especiais e por todos os que cuidam dos doentes. Nesta intenção, rezemos o quinto mistério do Terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando Pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais Rezemos juntos Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Amém E juntos Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tenha piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tenha piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tenha piedade de nós e do mundo inteiro Amém Queridos filhos e filhas Diariamente Faça chuva, faça sol Rezamos o Terço das Santas Chagas Nessa certeza De que uma gota do sangue de nosso Senhor recai sobre nós Basta uma gota do teu sangue Senhor e eu serei curado É claro que nunca nos falte o apelo Senhor das Santas Chagas, protegei-nos e curai-nos do câncer Faça sempre esta oração Você já recebeu uma graça? Testemunho 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Proclame para todos a graça que Deus já te concedeu Mas é claro, nos ajude a manter toda a programação 24 horas de rádio e TV Tornando-se um associado e fiel 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Dígito Que Deus possa fazer com que estejamos sempre na sua presença Rezando, intercedendo, agradecendo Permaneçamos no Senhor Música Música E vamos juntos ao primeiro dia desta novena perpétua de Jesus das Santas Chagas E eu convido você a mandar as suas intenções 41 3 2 2 1 60 60 Rezemos Por suas Santas Chagas Suas Chagas gloriosas O Cristo Senhor me proteja e me guarde Senhor Jesus Foste levado na cruz Para que por vossa e Santas Chagas Sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade Nas vossas Santas Chagas coloco as minhas intenções Minhas preocupações, ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas e psíquicas Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades Em vossa Santas Chagas Senhor Coloco minha família Envolvei Senhor a mim e meus familiares Protegendo-nos do mal Senhor Ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé E o mandando tocar em vosso lado aberto Curaste da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me refugiar em vossas Santas Chagas E por mérito desses sinais de vosso amor Curai a minha falta de fé Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção Eu convido você agora a acompanhar este testemunho de fé Um ano passado, nessa mesma época que eu estive aqui Daí chegando lá, eu vi que minha cunhada estava mal Daí era o rim Ela foi para Coéabá Ficou 70 dias internada De um hospital no outro E daí o resultado foi isso aqui Teve que arrancar o rim E ela quase perdeu a vida Eu pedi para Jesus da Santa Chagas Que se ela fosse curada Que eu venha aqui dar o testemunho E hoje estou aqui para dar o testemunho É graça recebida, é graça testemunhada Torne-se um associado da obra evangelizar É preciso 041-3221-6060 Vai para o aplicativo da obra Ou pelo WhatsApp Torne-se um benfeitor Um missionário evangelizador Acompanhe agora este material da obra Aos pés da cruz O primeiro ato de adoração às Santas Chagas Foi a própria mãe de Jesus Que, transpassada de dor Iniciou a devoção Beijando as barcas do sacrifício Maria, bem-aventurada Rende o mais perfeito culto de amor Às Santas Chagas Fontes sagradas de onde Jovou o sangue que redimiu a humanidade Santas Chagas Caminho aberto para o encontro Com Cristo vivo e ressuscitado Queridos filhos e filhas Lembre-se A obra evangelizar Precisa sempre da sua ajuda Todos os meses Obrigado você que já é associado Mas seja perseverante E fiel na sua contribuição Não se trata de quanto Mas se trata de perseverar De constância 041-3221-6060 E vamos A bênção da casa Que a vossa divina bênção Os acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os seus pensamentos E que seu poder Haja por eles Em toda parte Tudo que se encontra Nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas Santas Chagas Nos abençoe E vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça Se aproxime de vós O Senhor vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto Brilhar sobre vós Que ele se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Curtiu este vídeo? Então se inscreva no canal E envie para o seu amigo Ou familiar Que precisa de conselhos espirituais Evangelizar? É preciso! Evangelizar? 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 Evangelizar?